Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, então, esse vídeo aí vai ser, eu vou lá no centro agora de moto, eu ia de bike, só que não vou, porque tô atrasado pra ir pro trampo, eu vou de moto, e esse vídeo vai ser relacionado a polimento do motor, certo? Daí eu vou resumir esse vídeo aí em um mês, tá ligado? Porque vai demorar pra caramba, e daí, quando eu chegar lá eu volto com você e explico certinho. Salve rapaz, tô aqui no bagulho já, tô tentando achar os bagulho que eu preciso, eu já volto com vocês aí, vocês podem gravar, tá ligado? Mas é nóis rapaziada, peguei essas lixas aqui ó, essas lixas, Essa massa de polia, e vou levar uma estopa, certo? Caralho, ó, eu peguei essa aqui ó, deixa eu ver, peguei essa, 9,70, depois eu fui pra essa, 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 essa aqui, essa, essa aqui e essa, fechou? Os valores estão aí ó, quem tá em dúvida, em relação ao preço ó, certo? O mais caro é esse aqui ó, 9,70, fechou? E rapaziada, voltei aqui do, da loja lá, ó, o que eu comprei pra polir o motor rapaz? Primeiro tem que ter o removador de tinta, certo? Só que eu comprei, comprei uma estopa, uma base de polir, aquela Maxi Huber nº 2, que é melhor, e também... Eu mostrei lá pra vocês, no, na loja né, eu comprei lixa, eu vou falar com um parceiro meu, que trabalha lá comigo, ele lixou o moto dele, eu vou perguntar se essa aqui é tão boa, tá ligado? Só acho que tão mano, porque não precisa ser muito grossa, ó, essa aqui é a mais cena que eu tenho, eu acho que dá, pra polir o cabeçote e a tampa ali, as duas tampas laterais, fechou rapaz, tamo junto, vou pro serviço agora que eu tô atrasado, e... Só salvinho Então rapaziadinho, pra vocês começarem mano, sem enrolação, pra vocês remover a tinta, ó, vocês vão precisar de um removador de tinta né, lógico mano Ó, eu uso esse aqui ó, que é pra, é automotivo também tá, é em gel isso aqui, daí o que a gente vai precisar, pra começar, ó, removedor de tinta, uma fita pra isolar, isolar a... Isolar vela, isolar carburador, isolar isso aqui ó, o peito, o peitoral, tá ligado? Isolar tudo aqui que não quer, que é tintavar, senão vai remover tudo, tá ligado? Então, é uma fita, com essa fita eu vou passar, sacola plástica, entendeu? Sacola plástica, fechou? E também um... Um bagulhinho pra passar mano, pode ser pincel, só tem sua escova aqui velha Fechou? O que mais? Ah! E bombril pra remover no final, certo? O remover de tinta com água E importante aí rapaziada, tem que usar a luva, tá? Senão o bagulho vai correr tudo da tua mão aí e vai ficar sem mão no bagulho Já não tentam Então, quem não tiver a luva aí, ó, improvisa aqui ó, certo? Coloca a mão aqui em dentro, sei lá, improvisa Fechou rapa? Eu vou posicionar a câmera aqui ó, e volto com vocês já É rapaziadinha, voltei Então mano, não sei se tá aparecendo o barulho aí Aparecendo Vocês tão ouvindo o barulho aí da furadeira Esse cara tá fazendo bagulho aqui do lado, parceiro, você é louco Então, espero que dê pra vocês verem aí bem Motorzinho, olha como tá Certo? Eu vou tirar umas fotos antes e depois Pra ver como vai ficar Fechou? Então rapaziada, é o seguinte Pra vocês, que eu não diria uma merda no motor, mano Vocês vão ter que começar a tampar tudo Tipo aqui, eu tirei tudo, mano Tirei tudo, escapamento, tirei estribo Tirei o bagulho da marcha Tirei aqui ó, protetor Aqui tem que carenar também Carenar, tem que polir, certo? E aqui também eu vou proteger o pinhão, ó Pra não ir resíduo de lixo Aí rapaziada Certo, ó Cobri toda a volta do motor Pra não ter nenhum risco, mano Ó, aqui também, ó O chassi Certo, ó Acho que eu vou passar a tinta, mano Aqui que eu tô falando pra vocês, ó Tá ligado? Vai que respinga o bagulho aqui, mano Vai ter que trocar tudo para lá, mano Daí morre tudo o bagulho E aqui rapaziada, esqueci Aqui vocês vão tirar Ó Vocês vão colocar uma fita Quer dizer, vocês vão colocar uma sacolinha aqui E uma fita em volta Tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês Logo, logo Seja o... Isso Eu já vou mostrar pra vocês aí O outro lado Ficou assim O outro lado ficou o mesmo esquema, mano Certo? Ó Eu protegi aqui pra não ir nem Aquele salelo de lixa Tá ligado? Ó Ficou assim, rapaz Logo menos aí O motor vai tá a zero, mano Vocês vão ver Fechou? Vou começar o processo aí Tamo junto, rapaz Acompanha no vídeo aí Eu vou mostrar o primeiro processo Depois Eu vou explicar pra vocês certinho Fechou? Tamo junto Procedor de tinta Que eu mostrei pra vocês Certo? E uma luva Improvisável Aí, rapa Como fica o motor Isso que vocês viram aí Durante o processo, mano Não passou nem uns Três minutos, mano Isso aí, rapaziada Eu vou esperar aqui uns minutinhos Daí quando finalizar aqui Eu volto com vocês Fechou? É nóis Rapaziada aí, ó É Quarta mão Que eu dou De Removedor de tinta E como vocês viram aí No começo Ele fica todo enrugado, né? Quando tem tinta E quando não tem, ó Olha como fica Ó, não tem nenhuma tinta Saindo, entendeu? Fica liso, tá ligado? Então quer dizer que Tá bom Agora é só meter macho Pra lixar, entendeu? Pra ficar nesse nível assim, ó Pera aí, ó Tá ligado? Vai dar trabalho Vai dar trampa lixar, mano Mas é isso aí É, rapaziada Então, ó O processo final é isso aqui, ó Do removedor de tinta Certo? Ele vai ficar nesse ponto aí, ó Agora é só meter macho e lixar, entendeu? Isso vai ser no próximo vídeo Quem tiver interessado Entra na minha descrição do vídeo aí E clica no link Que já vai tá aí, já Fechou, rapaziada? Aqui também, ó Aqui eu vou lixar Pra ficar nessa cor aqui, ó Entendeu? Eu vou explicar direitinho Pra vocês o que precisa E como que a gente vai lixar É nóis Tamo junto Se inscreve no canal Compartilha Comenta E é isso aí, rapaziada Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau